Eu sou gostoso, eu sou cachorro, mas também sou safadão Vem comigo, vou te mostrar a pegada do negão Vou começar com carinho, só pra sentir prazer Vou te levar às alturas e fazer você gemer Não pense que é fácil, chega pegando assim Primeiro vai te aguentar, só um pedacinho Você vai ter que sentar, certinho na mira Vai sentando, rebolando, que agora em ar você pira Então namora pra quê? Se ficar é mais gostoso Porque sei que vai querer ficar comigo demais Porque amora, work, 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 work Eu sou cachorro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL